Então, olha só, pessoal, vamos fazer aqui a letra O da questão de número 2, certo? Lembrando que no enunciado da questão de número 2, eu pedia para você encontrar as raízes das equações de segundo grau, certo? Aí, você lembra, o que são equações de segundo grau? São aquelas equações que possuem um x elevado ao quadrado. Aí você diz o seguinte, olha, aqui eu não tenho x ao quadrado, aqui eu só tenho x, está vendo? Cadê o termo ao quadrado? Calma aí, vamos primeiro fazer a multiplicação, certo? E vamos ver se algum desses termos aqui vai ficar ao quadrado. Olha só, veja que eu tenho esse parênteses aqui, junto com esse outro parênteses. Quando eu tiver um parênteses junto com outro, significa o quê? Significa que há uma multiplicação entre eles. Então, os termos que estão dentro desse parênteses aqui, eles estão multiplicando pelos termos que estão dentro desse outro parênteses, certo? Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer a multiplicação, não é? Então, vai ficar assim, ó. Esse x aqui, ele está multiplicando por esse, né? E também está multiplicando por esse termo, ok? Então, eu vou ter que fazer essas duas multiplicações. Por outro lado, esse 3 aqui, ó, ele está multiplicando por esse e também está multiplicando por este termo, tudo bem? Então, vamos fazer cada uma dessas multiplicações, certo? Então, vai ficar assim, ó. x vezes x vai dar quanto? Um número vezes ele mesmo vai dar ele ao quadrado, né? Então, x vezes x tem que dar x ao quadrado, ok? x vezes 4 vai dar quanto? Vai dar 4x. Não podemos esquecer do quê? Do jogo de sinal, não é isso? Qual que é o jogo de sinal? Aqui é positivo e o 4 é positivo. Então, positivo com positivo vai dar positivo. Agora, vamos para o 3. 3 vezes x vai dar quanto? Vai dar 3x. Jogo de sinal. Qual que é o sinal que está aqui no 3? Negativo. Negativo com positivo? Negativo. Ok? E agora? 3 vezes 4 vai dar quanto? Vai dar 12. Jogo de sinal. Negativo com positivo? Negativo. Negativo. Este mais 8 que estava aqui na equação, eu simplesmente repito ele, ok? Mais 8. E este x que estava na equação, eu simplesmente repito ele, ok? Tudo bem. Ok. Agora, olha só, pessoal. Veja bem. Essa equação do segundo grau aqui, ela é uma equação completa ou incompleta? Eu falei para vocês, não sei se vocês lembram, a equação completa contém um termo contendo x, um termo contendo x ao quadrado, um termo contendo x e outro termo contendo o quê? Acompanhado de nenhuma letra, certo? Então, essa é a equação completa. Então, olha só, você pode ver que eu tenho um termo que tem x ao quadrado, um termo que contém x e eu tenho alguns termos aqui, que não contém x. Você diria que essa equação é a equação completa, certo? Mas, primeiro, vamos fazer a soma entre os termos, certo? Porque, talvez, algum desses termos aqui vai sumir durante a soma, certo? Vamos fazer isso. Olha só. Primeira coisa, a gente vai passar para o lado esquerdo, tudo que tem x, certo? E do lado direito, a gente deixa tudo que for somente números, não é isso? Então, este termo aqui, que contém x, ele vai ficar do lado esquerdo. Esse outro termo aqui, que contém x, ele vai ficar do lado esquerdo. Esse outro termo, que contém x, então vai ficar do lado esquerdo. E esse termo aqui, que também contém x, vai ficar do lado esquerdo. Esses termos aqui, que contém somente números, vão todos para o lado direito, certo? Então, vai ficar assim, ó. x ao quadrado, deixo do lado esquerdo, né? Porque contém uma letra. 4x, eu repito. Então, veja que eu estou deixando do lado esquerdo tudo que contém letrinha. Menos 3x, eu repito. Tem mais alguma coisa que contém letra? Tem, não tem? Isso aqui, não é? Então, esse x aqui, ele vai ter que vir para o lado esquerdo. Mas lembrando que se o termo muda de lado, ele muda de sinal. Esse x está positivo, não está? Qual que é o sinal dele aqui? É positivo, então vai vir para cá, negativo. Então, vai vir para cá como sendo menos x, tudo bem? E do lado direito? Do lado direito, eu vou jogar tudo que for somente números. Então, olha só. Esse 12 é somente um número, não é? Então, vai passar para o outro lado. Mas lembra que quando ele muda de lado, ele muda o sinal. Ele está negativo, então vai para lá positivo. Mais 12, certo? Só que nesse caso aqui, não precisa aparecer o sinal de mais, não é verdade? E esse 8? Esse 8 é somente um número também, não é? Então, vai mudar de lado. Ele está positivo, passa para o outro lado. Negativo. Pronto. Agora, vamos fazer a soma dos dois lados. Vamos ver se tem como somar os termos dos dois lados. Então, olha só. x ao quadrado. Tem algum termo aqui com x ao quadrado que eu possa somar com isso aqui? Não tem, né? Então, eu repito ele. 4x menos 3x. Quanto que é 4x menos 3x? 4x menos 3x. 4 menos 3 não é 1? Então, 4x menos 3x vai dar 1x. Certo? Então, 4x menos 3x vai dar 1x. Basta você lembrar também o quê? Aqui você tem que lembrar que quando o 1 está multiplicando por x, esse 1 não precisa aparecer, tá? Ok? Então, 4x menos 3x vai dar 1x. Esse menos x, eu repito ele aqui, ó. Menos x. Isso é igual a quanto? 12 menos 8 vai dar? 4. Pronto. Vamos ver se vai dar para somar mais aqui ainda? Olha só, vai ficar assim, ó. x ao quadrado. x menos x. Como que é x menos x? Um número menos ele mesmo vai dar 0? Vai, não vai? Então, x menos x vai dar 0. Eu posso cortar esses dois x aqui, ó. Então, eu não tenho mais esses dois x, certo? Então, do lado de cá, eu só tenho x ao quadrado. Então, ficar x ao quadrado é igual a 4. Pronto. Agora, agora é o seguinte. Agora é só ensolar o x na minha equação, não é? Vamos fazer esse aqui, ó. Vamos fazer aqui. Vamos continuar aqui. Olha só. Eu tenho x ao quadrado é igual a 4. Então, o que eu faço? Eu vou ter que fazer a operação inversa, não é? Qual que é a operação inversa de uma potência ao quadrado? É a raiz quadrada, não é? Então, esse x ao quadrado, ele vai passar para o outro lado como raiz. Então, vai ficar assim, ó. x é igual a mais ou menos a raiz de 4, não é isso? Raiz de 4. Não coloco, mas vou puxar um pouquinho para a esquerda. Pronto. x é igual a mais ou menos a raiz de 4, ok? Então, vai ficar assim, ó. x é igual a mais ou menos... 4 tem raiz exata, não tem? É 2, não é? Então, x é igual a mais ou menos 2. Ok? Então, essa vai ser a resposta, né? A resposta é o quê? A resposta é x é igual a mais 2 e x é igual a menos 2, ok? Então, você pode colocar aqui, ó. Resposta é x é igual a mais 2 ou... Ou... Ou x é igual a menos 2, tá bem? Então, essa vai ser a minha resposta. x é igual a mais 2 ou x é igual a menos 2, tá bem? Ok.